Bem, sinceramente, eu não sei por onde é que hei-te começar. Bem, eu já volto. Olá, Beatriz. Olá, Carlota. E aí? Você está perdida, querido? Não, eu estou no sítio certo. A tua mãe não pode continuar a prejudicar tudo e todos e ficar impune. Não pode. Tens um minuto para me ajudar. Desculpa, estás ocupada. Depois volto. Este meu primo Salvador é muito estranho. Viu? Nem sequer me olhou para a cara. Pois sim, de facto. Ainda hoje o encontrei num bar na Galiza, mal viu, porque eu todo atrapalhava. Começou a fugir e a esconder-se. Olá. Olá. Oh, o Dinis, no outro dia não o viste a correr no teatro à minha frente a fugir de mim? Quem? Salvador, o meu primo. A fugir de ti? E, pá, acho que não. Porquê que eu haveria de ter viste Salvador? Olha, eu não sei. Eu também gostava de saber. Eu acho que eu não estava, não. Eu preciso falar com vocês para vos passar os postos. Baby, eu sou o Oide por ti. E vou a busca química entre nós. Baby, não existem leis da física entre nós. Não podem ser só química. O que eu sinto por ti não pode ser só química. Não. Porque és gay. Diz ao teu pai que não podes casar com a tua prima porque és gay. Assunto resolvido. Porquê que tu tens uma fotografia de um gajo no teu quarto de Salvador? Hum? Problema resolvido. Diniz, olá. Então. Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu hoje fui ao escritório para te passar os processos. Estavas lá, vim aqui entregar-te-os. Para falar um bocadinho sobre nós, se quiseres, trouxe-lhe vinho dos bons. Sim, sim, tranquilo. Eu estou à espera de uns amigos que vêm ver a bola, mas tranquilo. Ah, desculpa. Não sabia. Eu posso voltar? Não, não, não. Não há problema. Não há problema. Podes ficar. Fica à vontade. A sério. Sim, eu vou... Eu tenho que ir tomar só um banho. Mas é muito rápido. Não há problema nenhum. E ficas tu à vontade. Eles também devem estar quase a chegar. Eu sei que tens vinho, mas... Não, deixa. Fica mesmo à vontade. Está bem? É muito rápido. Então, até já. Até já. Ricardo, como é que é? Então, sempre querem vir ver o jogo cá à casa? Eu sei, eu mudei de ideia. Então, o jogo já começou, mas vocês põem-se aqui em cinco minutos. Ok. Ok. Então vá. Estou à vossa espera. As cervejas estão no congelador. Despachem-se. Está bem? Até já. É mau. É mau. É mau. Porra. Queres vim com a marca? Vai ao vídeo ao árbitro. Filho da mãe, até... Até um cego via que foi mau. Cerveja. Dinis, queres cerveja? Não, também obrigado. Então, estás armado em vino aqui. O vídeo é o árbitro. É, é isso mesmo. Estou armado em vino. Pessoal, loirinhas, como é que é que és chegar? Daquelas que se mexem, ou das outras? Isto não se mexe. Mas também se arreja. Então, como é que isto está? Isto é mau. Duas que és não marcou? É. É. É a terceira seguida, meu. Mas também é que é que é esta forma, não vamos à Europa. Caga nisso. Esquece. Fica para lá, né? Dei a vista do seu primo, Salvador. Olha, por acaso, tropeço com ele em todo o lado. Ainda hoje o vi naquele bar na Galiza o cheiro azado. Meu Deus, o que é que a menina foi lá fazer? A boa, calma. Fui tentar saber notícias sobre a minha mãe. Mas não descobri nada. Mas sim, estava lá o Salvador. Sim, devia estar naquelas despedidas de solteiro. Ou naquelas festas que os rapazes fazem para se distrair. Não me cheira. Ele estava sozinho, pendurado em duas tipas, todo babado. E para variar, quando me viu, ficou todo atrapalhado. Então, e acha isso mal? Ai, não sei, avó, acho que ele é um friki e não tenho paciência para o género. Então comece a arranjar paciência. Porque esse é o género de homem que pode ser a nossa salvação. O Salvador. Sim, o Salvador, com a ajuda do pai, claro. Querida, os primos Pimentel são riquíssimos. E o Salvador continua solteiro. A avó não está a sugerir que eu... Eu estou a sugerir que a menina faça um sacrifício pela família. Nós estamos numa situação desesperada e nas mãos da Maria Luísa. Eu só queria que a menina fizesse por nós aquilo que a luz foi incapaz de fazer. Mas, Henrique, eu pedi-te para vires cá porque... Eu acho que tu mereces saber onde o teu filho anda e o que faz. Alguma coisa com que eu me deva preocupar? Depende. Bom, o teu filho, o Salvador, foi visto numa casa de má fama, na Galiza. Queres explicar isso melhor? Um bar de alterne, onde as mulheres se vendem pelo melhor preço. O amor de Deus, tu achas graça? O que é que tu queres que eu ache? Oh, Maria do Carmo, por favor. Então tu achas que a Carlota ia casar-se com algum monge? É isso? Vá lá. Onde é que está o teu famoso sentido de humor? Olha, eu costumo guardá-lo para situações que o mereçam. E este não é o caso. A Carlota é uma rapariga séria. É uma menina. E tem uma reputação a defender. E o meu filho é um rapaz novo e cheio de energia. O que é que tu queres que eu faça? Olha lá. Eu próprio, quando tinha a idade dele, havia uma casita por essas bandas que eu costumava frequentar. Francamente, Henrique... Vá, vá, vá. Eu compreendo o teu desagrado, Maria do Carmo. Eu vou falar com ele, está bem? Faz isso. Fala com ele, porque eu não admito estes comportamentos. Muito bem, muito bem. Quer dizer, isto é, se ainda quiseres manter o acordo sobre o casamento da Carlota e o Salvador. Eu vou falar com ele e vou convencê-lo das vantagens da poupança de energia. Está bem assim? Como é que soube? Tudo se sabe, Salvador. Tudo se sabe. Mas eu não estou aqui para te censurar. Saíste a mim? Temos o vício bom das mulheres. Mas eu acho que está na altura de assentares. Pai, eu gostava muito de ter esta conversa consigo, mas eu estou cheio de trabalho. Eu acho que está na altura de te casares, Salvador. De teres filhos. De me dares netos. E se as coisas com a Carlota se acertassem... Outra vez é a Carlota, pai. Eu já lhe disse, eu não tenho relação nenhuma com ela. Mas podes ter. Eu acho que tu não precisas de lições sobre como conquistar uma mulher. E a Carlota é bonita, é... É sexy. É inteligente. É elegante. É de boas famílias. É melhor iliado. Pai, vamos ver. Escuta uma coisa. Tu podes continuar a fazer a vida que quiseres. Desde que te comportes com descrição, como um homenzinho. Entendes? Peço desculpa. Salvador, faz-me um favor. Diz à Marta que eu não posso esperar mais por ela porque tenho minha filha para criar. Sim. Se não se importo, não posso recarar. Vai tratar da filha? Esses tipos não se dão conta da figura que eu não vou fazer depois? Realmente. O pior cego é aquilo que não quer ver. É comigo, doutor? Não. É para o ar. Pode ser que alguém a apanhe. Bem, Filomena, vou-me embora. Fico bem. Igualmente. Doutor, quer que liga à doutora Marta? Não, já pedi ao doutor Pimentel para tratar do assunto. Mas obrigado. Adeus. Tchau, doutor.